Bom dia meus amigos do Youtube Então na segunda parte aqui pessoal É o primeiro vídeo que eu estou gravando Como montar o seu drift caseiro Para isso você vai ter que adquirir um motor Eu não vou fazer esse drift com motor elétrico Mas sim com motor de combustão Para isso eu vou utilizar o motor Toyama O motor de dois tempos Na verdade Esse motor Toyama A câmera vai filmar aqui Ele é importado pela Toyama Brasil Mas na verdade ele é fabricado na China Pessoal Para quem vai fazer o Enem Isso está acontecendo muito no Brasil As empresas brasileiras Dão o nome brasileiro para um produto Por exemplo motor branco Motor sei lá K9 E aí na verdade ela importa esse motor da China E dá o nome para esse motor Na verdade aí o que acontece Toda tecnologia fica onde? Na China logicamente E o Brasil fica para trás Mas não vou entrar muito nesse aspecto Da balança comercial brasileira Aí nós viramos um país agrário mesmo Bacana Então esse motor Toyama Apresentando esse motor É um motor de dois tempos Como é que funciona o motor de dois tempos pessoal? Ele vai realizar no ciclo Otto Aqueles quatro tempos Só que ele vai fazer esses dois tempos O pistão vai realizar Vai fazer ao mesmo tempo A admissão e compressão Ele vai admitir aqui O pistão vai admitir É a misturar combustível Certo? Que ao mesmo tempo realiza a compressão No só ciclo No segundo ciclo Ele vai realizar A combustão Que vai Aqui a vela de ignição A faísca A explosão E depois vai ter o escape A exaustão aqui Pela Aqui ó Vai sair aqui pelo escapamento Certo? Então é assim que funciona O motor a dois tempos Dois tempos por que então? Vamos lá Admissão e compressão Depois ele vai realizar A combustão E a exaustão Ou escape Escape e exaustão Sinônimos Então é por isso que é um motor a dois tempos Uma outra coisa interessante Do motor a dois tempos É que você vai ter que utilizar Uma mistura Na proporção De vinte e cinco para um Tá? Aqui o raconete já está pronto Aqui a minha mistura Certo? Então por exemplo Para cada Dois Dois vírgula cinco litros De gasolina Você vai ter que colocar Cem ml De óleo em dois tempos Aqui eu estou utilizando A marca Ipiranga Que eu achei melhor Sai pouca fumaça Pessoal quais são as vantagens Do motor a dois tempos É um motor compacto Veja que é um motor bem compacto Certo? Fácil manutenção Na verdade Eu posso dizer que ele faz O que o motor a quatro tempos Por exemplo Realiza em dois Esse cara aqui faz em um Ele é o motor mais potente Mas Muitas pessoas não entendem Por que você mistura Gasolina com óleo É porque esses motores Pessoal Ele não tem um cárter Não tem cárter Certo? Então quando a mistura Quando a mistura Entra aqui nessa proporção De vinte e cinco para um Quando o Parte da mistura gasolina Com óleo Vai servir ao mesmo tempo Para lubrificar o motor Então esse óleo aqui Acaba lubrificando O pistão Entendeu agora? Porque ele não tem cárter E qual é a vantagem? A vantagem é que esse motor Pode trabalhar em qualquer posição Porque Ele não tem um cárter Para colocar óleo Então a lubrificação Vai ser feita Pelo óleo Que você colocou Na mistura de gasolina Por isso que você tem que Colocar uma mistura correta Para não Para não danificar o motor Para fazer uma boa lubrificação Outra coisa pessoal Como esse motor aqui Ele é um motor potente Por exemplo Um motor desse aqui Se fosse para o tempo Ele seria maior Esse motor aqui por exemplo Ele tem Ele é um modelo TG30FTL Ele possui Cinquenta e sete cilindradas Ele tem uma potência máxima De dois quilowatts Mas ele pode chegar A um pico de três quilowatts Como está aqui Certo? A rotação dele São cinco mil e quinhentos Rotações por minuto RPM Uma capacidade do tanque É de um litro e meio De mistura De mistura de gasolina Com óleo E o peso desse motor É dez quilos Certo? Bom Vamos agora A parte principal Desse motor Então aqui a gente tem O eixo Onde você vai colocar A embreagem Aqui depois No segundo vídeo Eu vou gravar Como é que coloca a embreagem Aqui nós temos A vela Certo? Onde vai ter a faísca E A parte mais importante Que eu acho Que você vai ter que fazer É colocar aqui Essa manopla Para regular aqui O carburador Então Eu vou mostrar Para vocês aqui Já está com combustível Vou só mostrar Aqui a câmera Vai filmar Bom Aqui se você Vê para a direita Você Você consegue Controlar A entrada de ar Esse aqui É o carburador É a chave mãe Do seu Motor Esse aqui É o carburador Qual é a função Do carburador? A função do carburador É fazer a mistura A mistura A combustível Para que vai Para que seja dado o vapor Para mandar Para o Para o Cilindro Bem Aqui dentro Tem um pistonete Onde eu controlo Esse pistonete Eu vou mostrar para vocês Como eu já coloquei Já fiz Já coloquei Já Para ver Que tem um barulho Para cá Já alterei Aqui Então eu consegui Eu ranquei O que estava aqui Porque ele vem Com uma chavezinha Eu tirei E aí eu coloquei A manopla Aqui já No ponto Certo? Então eu controlo Esse pistonete Controlando o pistonete Na verdade Eu consigo controlar Essa entrada De gás Que na verdade É o combustível Para dentro Do cilindro Certo? E uma coisa interessante Pessoal É É que Essa parte aqui De baixo É chamada de cuba Onde vai ficar O combustível Certo? Então Essa aqui É o afogador Quando for Da primeira partida Que o motor estiver frio Esse afogador Tem que ser colocado Para cima Aqui está o afogador Para cima E aí Se você não utilizou O motor por muito tempo É melhor você Pressionar Essa parte Do motor Para baixo Certo? Para Colocar combustível Para cá No mais O ar Entra por aqui Faz a mistura Aqui O carburador Na verdade Ele faz a mistura Ar combustível Mandando esse Lá para dentro Pistão Então eu vou Ligar o motor Para mostrar para vocês Que o controle do motor Está perfeito Se alguém tiver alguma dúvida Na internet Eu posso Gravar um vídeo Mostrando como é Que se faz isso Como é que coloca Deixa eu fixar o motor Aqui A outra coisa Que eu esqueci De explicar para vocês Pessoal É que esses motores Eles são muito barulhivos O Brasil Pelo Konama Tem uma portaria E que ele Regulamentou A utilização Desses motores Proibido Proibido Esses motores De operário No Brasil Então Esse motor Vai ficar só restrito A roçadeira Vai ficar restrito Só a roçadeira A kart Chatsky Porque nas motos Mesmo ele está sendo Já banido Por devido A poluição Justamente Essa poluição Pessoal Ela vem Para misturar Que você coloca Para misturar Para misturar Que você coloca Do óleo Na gasolina Mas esse motor Já foi sucesso Sucesso Como o Brasil É um país Que vai pela corda Dos outros Ele vai ser Um dos primeiros A proibir Esse motor Então futuramente A gente não vai ver Mais esse motor Vai ficar restrito Somente a roçadeira Então É um motor Que eu curto bastante Porque eu gosto Do barulho dele Vamos mostrar para vocês Como é que ficou Aqui Deixa eu fixar Aqui Minha bancada Para mostrar para vocês Como é que ele ficou O acelerador Que é a primeira Parte do kart Está fixado Aqui Para fazer bastante vibração Vou Colocar aqui Para dar uma partida Para dar uma partida No motor Para dar uma partida No motor Você Você A primeira partida Você tem que regular Isso aqui Você aperta um pouco Deixa um combustível Ver A primeira partida Do dia O afogador Já está na posição Ligado Então eu vou dar A partida Do motor Normal que ele não Pegue na primeira Vou ver aqui Se a válvula está ligada Vou deixar um pouco Na curva Eu deixei Ele botou nu Mas está bem Vamos lá Dá uma pausa Aí Deixa eu Então o serviço Que eu fiz aqui Ainda Ter colocado Não está bom Então vou ter que Tirar isso aqui Porque eu não gostei Do barulho Já sinto logo Pelo barulho Que o serviço Aqui na O acelerador Não foi bom Então Eu tinha que deixar Essa falgazinha aqui Tem um serviço Essa parte Tem um serviço Caseiro De alteração Como eu não sou Um bom profissional Talvez não Vai Vai Pra mim Tem uma Deixa Então vou tirar Essa parte Aqui Dá uma pausa Gravando Então Tive que dar uma pausa Para poder pegar Uma Eu vou tirar Essa parte Aqui Que realmente Eu tentei fazer Mas como o serviço Está modificando O pistolete Pode ser que Lá dentro Tem uma molinha E Você vai entender Na hora que você Fazer o seu E aí E aí Eu estou Sentindo Uma Que ele está Acelerado O motor Senti pelo barulho Então eu vou Voltar o que estava Antes Que ele estava Melhor Então eu vou Tirar Vou tirar Vou tirar Isso aqui Deixar como estava Essa pequena Falguinha Que estava Aqui Eu achei Ficava até melhor Mas Agora O barulho Do motor Eu vi Que não ficou Legal Então eu vou Tirar Essa parte Aqui Então quando você Fazer o seu O gostoso É você fazer Você mesmo Não ficar Apagando o pisoto Fazer não Então aí Você vai ver Essa Essa folgazinha Que deu Aqui Olha Está vendo E aí Eu tinha puxado O cabo Eu senti o barulho Do motor Eu senti o barulho Estava acelerado E o motor Tem que ficar Naquele barulho Do motor Mesmo E até mesmo Porque Pessoal É quando Quando você For colocar A embreagem Essa RPM Não pode Ficar muito Alta não Então essa folguinha Aqui Eu estava Falando para vocês Deixei essa folguinha Aqui E agora Eu vou escutar O barulho Do pistolete Lá no Lá no Carburador Agora está boa Eu vou dar uma ligada Pessoal É normal Eu sair Esse óleo Esse óleo Caindo aqui É normal Isso É um problema Do motor Do dois tempos Esse vazamento Aqui Pela Cuba Eu pesquisei Na literatura E você Descobri que Esse vazamento É normal Por isso Que esse motor Consome muito combustível Vamos ligar Agora e ver o barulho Vamos lá Como ele já está Um pouco quente Eu posso deixar O afogador Para baixo Vamos lá Parabéns 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 Eu esqueci Eu esqueci de avisar Para vocês Que você controla Também A entrada de ar Por aqui Então vai dar A aceleração Do motor Agora o motor Está com Com Início normal Nessa RPM De início Quando eu colocar A embreagem Você vai ver Que a embreagem Vai funcionar A partir Do certo RPM Eu vou dar uma ligada Para mostrar para vocês Olha Olha Então pessoal Você vai ter que furar Aqui Aí você vai ter acesso A uma molinha Aí você vai colocar A sua manopla Onde é que vende Isso aqui Pessoal No Mercado Livre Você compra Isso aqui Mas no Alcom Machine Não é fazendo propaganda Não Casa do Alcom Machine Você consegue Essa manopla Com acelerador Certo Você compra Todo o cabo pronto Deve custar Uns Quarenta reais Completo Bom Mas se você não sabe Fazer Está com dúvida Preste bem atenção De o que fazer Porque Você pode Danificar O seu Carburador Vários vídeos Que nem esse No meu canal No Youtube Na segunda parte Vamos colocar Esse motorzão No nosso Nosso track Falou gente Um abraço